Por isso tem alguém torcendo de amor aqui no NET Churches? Muita gente, né? Isso é diferente. Muita gente ainda sofre o amor. Não só aqui no NET, não, mas no mundo em tudo. E ainda vai sufrer que o amor é... Nem ciência, porém, se você for. Se você está na capacitação, sofrimento, de dor, e o seu amigo está mecançando sempre com a gente, não é isso mesmo. Então vamos imediatamente mexermos. Tantas! Se você está na época do Brasil. Eia queima! Seеловa é. Ele está em Words. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí